O Senhor os atraiu a mim nesta noite Porque eu, Senhor, sou Deus de misericórdia Que nesta hora tenho olhado até vós E tenho visto os vossos corações Eu sou o Senhor Que começo a escrever uma nova história para minha igreja Porque eu, através do meu espírito Tenho gerado no meio do meu povo Sede e fome da minha presença Eu, Senhor Eu, Senhor, nesta hora Digo a minha igreja Veste-te, ó amada minha Orda-te de mim Eis que derramo sobre vós, ó amada Noiva minha Esperada minha Veste-te de autoridade E poder que procede de mim Eu, Senhor Através do meu povo Começo a gerar nesta nação Um novo rumo Eis que agora Ordeno Que quatro querubins Se posicionam Norte, sul Leste, oeste Escrevendo assim Nos céus desta nação Com brasas vivas Que tem debaixo de suas asas O símbolo da cruz Oh, amada minha Noiva minha Somente através da vida De meu filho Esta nação será mudada Eu, Senhor Os quero nesta hora Tomar em meus braços E trazer sobre vós A força que procede de mim Sereis conhecido Oh, amada minha Como igreja amada Que caminha na minha presença E traz cura Para esta nação Eu, Senhor Quero usar De cada um de vós Para gerar-lhes a minha vida Neste Brasil Veste-te, ó igreja Veste-te, ó igreja minha De santidade E andai na minha presença Para que haja cura Para que haja cura E aí E aí E aí